Os caras parecem, tipo assim, os caras parecem, acho que não são donos do futebol do Rio de Janeiro, são os ditadores de merda que só fazem de mamar e roubar dinheiro dos times pra esse campeonatozinho michuruca. Aí isso que eles estão impondo agora, é a hora do Flamengo, Fluminense, né, porque coitado do Botafogo, eu acho, chegaram e falaram, acabou. Ou a gente organiza por nós a merda desse campeonato, ou vai tomar no cu Fergie. O Fred já tinha falado há mó tempão, né? Pois é, cara, já pra ter feito isso, é ridículo. Aí, olha só, Bruno, o que os caras da Fergie estão falando. No regulamento vai ter uma multa que os times vão ser punidos caso escalem jogadores de reserva. Se o cara quiser poupar, jogador não pode, porque a Fergie não quer. A partir da quarta rodada não pode mais escalar a reserva. Que isso, gente. É. E se o cara tá machucado? Não, 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 lá diz, sem nenhum motivo muito grande, entendeu? Poupar pra jogar outro jogo não vai ser motivo muito grande pra eles, entendeu? Caralho. Bom, mas aí cabe a criatividade também dos clubes, também, de se não quiser sair. Mas é claro, é óbvio, mas vai... Mas, cara, mas quem vai aceitar... Cara, não pode... Não, 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 Flamengo, como instituição, já vai tomar o seu cu. Eu não vou aceitar essa merda. Me foda-se, tá ligado? Cara, tem que ter... Tem que botar... Tem que fazer alguma coisa, cara. Não pode ficar aceitando essas porcarias, cara. Coisa ridícula. Porra. Mas ainda tem o Carioca que o... O campeão... O cara pode ganhar a Taça Rio, pode ganhar a Taça Guanabara e nenhum dos dois pode ganhar o Carioca. Ainda tem essa. Cara, é obrigado a botar os caras pra jogar. O que que você falou, ô... Não, você tem uma explicação de um porquê de um bagulho desse ridículo? Por que, ô Xirra? Porque os clubes, principalmente os grandes, estão cada vez mais cagando pra esse campeonato que não serve de porra nenhuma. E aí perde a audiência, entendeu? Bota só reserva pra jogar, entendeu? Nossa, o Flamengo botou reserva e o Carioca inteiro ganhou. Sabe? Pra que que vai botar os tutos lá? Pra porra? Sabe? Tá ligado? Os caras descansando em casa, né? Os caras descansam, relaxam. Ainda mais nessa porra temporada maluca que a gente vai ter, que os caras vão ter que tirar férias correndo aí pra voltar a jogar essa merda desse Carioca daqui a pouco tendo Libertadores. Tem uma porrada de Copa do Brasil de caralho pra jogar, sabe? Aí não, não pode poupar o jogador. Vai se fuder, porra. Federação de merda.